Oi minhas noivinhas, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre o vestido de noiva ideal para cada tipo de casamento. Então, se você se interessa sobre esse tipo de assunto, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar as dicas de hoje. Para a escolha do vestido de noiva, vários elementos devem ser levados em consideração, dentre eles o local, o horário e o estilo do casamento. Todos os elementos do casamento devem estar aliados no grande dia, esse é o segredo para o sucesso. Fica muito deselegante, às vezes um vestido arrumado demais, com muito brilho, para um estilo de casamento mais rústico, por exemplo. Então, o segredo para que a noiva acerte no vestido, dentre os muitos que a gente sempre vai discutindo aqui no canal, é realmente alinhar o estilo, o horário e o local do casamento com o modelo que a noiva vai escolher. Mas vale lembrar para a noiva que caso ela se apaixone muito por um vestido, por um modelo que não tenha nada a ver com o estilo, local ou horário do casamento, ela pode simplesmente ficar com o vestido e mudar todo o resto. Então, fica a dica. Sempre aconselho às noivas, primeiro definir esses aspectos, local, horário, estilo da cerimônia, antes de partir à procura do modelo de vestido. Porque isso vai ajudar a dar um direcionamento do que a noiva pode ou não pode, entre aspas, usar no seu grande dia, caso ela queira alinhar então esses aspectos. Então, primeiro defina qual o estilo de casamento que você quer ter, se vai ser um casamento formal, semiformal, informal, onde vai ser a realização desse casamento, se vai ser no campo, se vai ser na praia, se vai ser em um salão de eventos, e o horário também da realização da cerimônia. E aí, assim que a noiva tiver com tudo isso definido, ela parte à procura do seu modelo então. Mas, como eu disse, caso a noiva goste muito de um modelo de vestido e ela não queira mudar, ou ela, primeiro, ela busque o vestido para só depois então definir esses aspectos do casamento, tente alinhar todo o resto com o modelo que você escolher. Buscar então modelos que estejam compatíveis com o estilo do casamento é o grande segredo para não errar no grande dia. Caso a noiva, ela queira também fazer um vestido sob medida, o ideal é que ela converse ou com a estilista ou com o ateliê de confecção, quais são os aspectos que ela vai querer ali utilizar no grande dia, qual vai ser o estilo do seu casamento, para que a pessoa que for fabricar a sua peça consiga alinhar os aspectos do vestido com todo o restante da cerimônia. Existem então três grandes grupos de características que a noiva deve avaliar para então ir em busca do seu vestido ideal. Esses elementos são o horário do casamento, o local do casamento e o estilo do casamento em si. O primeiro aspecto é o horário do casamento, certo? O casamento pode ser realizado durante o dia ou pode ser realizado durante a noite. E ainda existem aqueles casamentos que são feitos ao entardecer, que pegam ali uma parte do dia e uma parte da noite. Para casamentos que serão realizados durante o dia, a maioria acontecendo aí no período da manhã, é necessário buscar modelos que sejam mais leves, principalmente porque durante o dia, normalmente as temperaturas são mais elevadas. Então o ideal a noivas que vão casar durante o dia é buscar por modelos mais leves, mais fluidos, vestidos de tule, vestidos de seda, são super bem-vindos para esse horário. Bordados mais delicados, aqueles bordados com detalhes florais, eles também caem muito bem. Durante o dia o ideal é fugir de brilho, de exagero, de vestidos que sejam confeccionados com tecidos muito estruturados, muito pesados, porque isso também vai causar um certo desconforto à noiva. Então para casamentos realizados durante o dia, optem por modelos mais leves, mais singelos, mais delicados. Isso super casa com casamentos realizados durante esse horário. Modelos sem manga, sem manga comprida, né, geralmente modelos ali de alça, modelos tomara que caia, com decote coração, são super bem-vindos para casamentos nesse horário. Para casamentos à noite, o brilho, ele é super recomendado caso a noiva goste de modelos assim, com mais brilho, com mais informação. Para a noite, a noiva também pode apostar em modelos com tecidos mais pesados, tipo setinho, tafetá. Delos também com tule, mas com rendas mais marcantes, com barrados, com grande quantidade de bordados, pedrarias, tudo isso é bem-vindo para casamentos à noite. Modelos com manga comprida também caem super bem, com gola alta. À noite, a noiva pode apostar em modelos que sejam mais elaborados, porque normalmente a maioria das cerimônias que acontecem no período da noite são mais sofisticadas. Então, caso o estilo do casamento também seja assim, a noiva pode e deve apostar em modelos mais elaborados. Para casamentos que vão acontecer no entardecer, o ideal é que a noiva aposte em um modelo que dê para ser utilizado nos dois momentos. Como assim? Cerimônias que acontecem ao entardecer, elas tendem a pegar uma parte, a cerimônia tende a acontecer sob a luz do sol, mas a maior parte da recepção acaba acontecendo no período da noite. Então, o ideal é que a noiva busque um modelo que se alinhe a esses dois momentos, a esses dois horários. Algumas noivas podem optar, por exemplo, por modelos com saia removível, porque isso pode acabar dando ali aquele ar de mudança, né, em relação, por exemplo, ao horário. Uma outra sugestão também que a noiva pode fazer é simplesmente trocar o vestido. Então, ela pode usar um vestido durante a cerimônia e um outro vestido para a recepção. Mas noivas que vão optar por casar ao entardecer, o ideal é buscar realmente por modelos que condizam, que combinem, que se alinhem aos dois horários aí, né, tanto ao período de realização ali durante o dia, mas também com a questão da recepção à noite. Em relação ao local do casamento, a noiva pode optar, então, por diferentes ambientes para a realização, né, da cerimônia e da recepção. Algumas noivas podem optar por casamentos no campo, na praia, na igreja, né, podem optar também por casamentos em casa, em salões de evento. Então, a escolha do local também de realização da cerimônia vai determinar, vai impactar na escolha pelo vestido ideal. Para casamentos no campo, o ideal é a noiva optar por modelos que sejam mais delicados. Geralmente, em casamentos no campo, as cerimônias, elas tendem a acontecer durante o dia, ou pegando a questão do pôr do sol. Então, vestidos para casamento no campo, eles devem ser vestidos com essa pegada de delicadeza, de fluidez, lembrando que a cerimônia vai tender a acontecer durante o dia. Então, fuja de modelos com manga comprida, com gola alta, aposte em modelos de tule, modelos de chifon, ficam bem bonitos, modelos que tenham detalhes ali em renda, similando essa questão de aspectos florais, então, ficam bem legais. Para casamentos no campo, vestidos em tom de off-white, também ficam bacanas, porque remetem à questão da rusticidade também. Propite por peças que vão alinhar com o estilo do casamento. Para casamentos no campo, por exemplo, é ideal apostar em véus, né, estilo casquete, véus mais curtos, ou a noiva pode optar por véu longo, né, geralmente não se usa muito mantilha, que são aqueles véus bordados, mas a noiva, ela pode optar por véus mais longos, caso o local da cerimônia seja um local que tenha algum tapete, alguma estrutura ali, então. Porque caso seja um ambiente completamente aberto, que não haja essa estrutura, o ideal é que a noiva, ela fuja de véus longos, porque pode acontecer do véu ali segurar na grama, ou nos galhos, ou raízes das árvores, então, isso pode acabar prejudicando a entrada da noiva. Repite por véus mais curtos, ou não utilize véu, igual acontece, né, algumas noivas optam, então, por utilizar ranjos, ou utilizar véus mais, tendo esse cuidado com esses aspectos aí, para evitar que o véu, ele segure ali em alguma parte do ambiente. Nesse tipo de local também, é ideal que a noiva fuja, por exemplo, de saltos finos, e acabe optando por sandálias estilo anabela, com saltos mais grossos, para ficar mais confortável e evitar que o salto, por exemplo, ele afunde ali na grama, ou segure ali em algum detalhe do ambiente, tá bom? Em relação ao casamento na praia, muito similar em relação a casamentos no campo. Os casamentos na praia, eles tendem a acontecer mais no período do dia, então, aposte em modelos também mais leves, mais lisos. Para casamentos na praia, é super indicado os modelos de seda, os modelos de tifon, modelos com menos renda, ficam mais elegantes, e ficam mais leves e mais fluidos para esse estilo de local de cerimônia, acabam ficando mais condizentes. A noiva pode sim optar por fendas, pode usar até mesmo roupas íntimas, saia sobreposta, acontece muito. Algumas noivas acabam optando ali por conta do estilo da cerimônia e o local, claro, né? Então, opte por peças que sejam mais leves, mais fluidas. Casamento na praia também não é legal a noiva utilizar véus compridos, caso não tenha uma estrutura ali também de entrada, porque o véu, ele pode acabar molhando na água do mar, ficando pesado e prejudicando, por exemplo, o penteado da noiva, porque o véu, quando ele umedece, ele acaba ficando pesado. Então, ele pode acabar soltando ali na hora da entrada da noiva. Então, fuja disso. Fuja de sapatos com salto fino, porque também podem acabar afundando na areia do mar. Muitos noivos acabam casando na praia descalços e fica muito bonito, porque condiz ali com o local, eles escolheram para a realização do casamento. Então, isso deve ser, sim, levado em consideração. Para casamentos na igreja, é onde cabe a maior parte aí de, vamos colocar assim, de exagero e extravagância nos vestidos. Casamentos na igreja, normalmente, pelo menos aqui no Brasil, acontecem muito no período da noite. Então, casamentos na igreja à noite, a noiva pode apostar, sim, em exuberância, em exageros em termos de tecido. Pode optar por modelos volumosos, modelos extravagantes, com muito brilho, com manga comprida, com gola alta e com bastante bordado, super com diesel. Ficam super alinhados para casamento na igreja à noite. Caso a cerimônia, ela seja na igreja, mas seja durante o dia, opte, sim, pelos modelos mais volumosos, só que com menos brilho. Então, opções de modelos que tenham volume, então, modelos princesas, modelos evazer, porém, com menos brilho. Mudando aí, realmente, a questão da renda. Opte por modelos com mais renda e menos brilho. Fica mais alinhado. Mas podem ser, sim, modelos igualmente volumosos, né? Mesmo para casamentos durante o dia. Sendo na igreja, o exagero, ele é permitido. Só mude a questão do brilho. À noite, muito brilho. Durante o dia, menos brilho, tá bom? Os véus podem ser cumpridos. A noiva, ela pode, sim, apostar naquelas tiaras mais extravagantes, em esquema de joia. Então, aquele ar de realeza, de sofisticação, realmente, ele é muito permitido para esse estilo de cerimônia à noite na igreja. Então, vale a pena, sim, apostar no brilho, no exagero, na extravagância. Aqui no Brasil, são estilos de casamento, assim, mais exuberantes e extravagantes. Realmente, são as cerimônias de casamento e ambiente religioso. Para os casamentos que acontecem em salões de evento, a noiva também, a depender do estilo do salão, pode optar também por modelos mais extravagantes. Mas o ideal é pensar em modelos que não tenham tanto volume. Geralmente, noivas que casam em salões de evento, elas fazem, elas vão estar ali realizando a cerimônia e a recepção no mesmo ambiente. Então, elas podem optar por modelos que sejam mais trabalhados, com bordados, com renda, com brilho, mas que não tenham tanto volume. Então, pode optar por um modelo EVAZ, pelos modelos sereia, semisereia. E durante a cerimônia, caso o espaço permita, pode utilizar véus longos, né, compridos. E, após a cerimônia, tirar o véu, amanecer ali, então, com o seu vestido. Os modelos sereia e semisereia com caudas removíveis também ficam bem legais para esse estilo de ambiente. Vai facilitar muito a locomoção da noiva durante a recepção. Existem também aquelas noivas que optam pelo casamento em casa. São casamentos que se tornaram muito comuns, principalmente agora no período de pandemia e pós-pandemia. Então, são casamentos mais intimistas, geralmente ali só para a família. São casamentos que podem acontecer durante o dia ou durante a noite. Então, por serem estilos de casamento mais informais, por estar acontecendo ali no ambiente domiciliar, é claro que toda regra tem exceção, a noiva pode optar por modelos mais sóbrios. Então, modelos sem muita informação de renda, sem tanto brilho, podem ser modelos com corte reto, modelos minimalistas ficam bem legais para casamento em casa. Lembrando que se a estrutura como um todo da festa for mais sofisticada, a noiva opta então por um modelo de corte reto mais elaborado. Mas se a recepção, a cerimônia for mais intimista, mais simples, a noiva então opta por um modelo de vestido que tenha menos informação, que seja mais simples também para condizer com a estrutura do casamento em si, para condizer com o casamento como um todo. Noivas que vão casar apenas no fórum, é bem legal optar por modelos mais curtos, mas quando eu digo modelos curtos, modelos que não sejam tão curtos, então ali na altura do joelho, ou um pouco acima do joelho. Mas também podem optar por modelos midi, ficam muito lindos, muito sofisticados para esse estilo de casamento, e caso a noiva não queira abrir mão dos modelos longos, opte por modelos longos de corte reto e sem cauda. Lembrando que casamentos no fórum é um ambiente que tem um certo ar de formalidade sim, mas o espaço ele não permite extravagâncias, então não fica legal uma noiva casar apenas no fórum com aqueles vestidos princesas enormes, porque fica muito para um espaço que não acomoda tanta sofisticação, digamos assim. Então se vai casar apenas no civil, pode ser modelos mais fechados, mais compostos, porque o fórum ele tem esse ar da formalidade, mas fuja de modelos que sejam muito extravagantes, que tenham muito volume. Então opte por modelos que tem essa pegada mais urbana, mais clássica, mais elegante, porém que seja mais condizente com esse tipo de ambiente, ok? Então por ser casamentos que também normalmente acontecem durante o dia, fuja também do brilho. Modelos, por exemplo, com detalhe em guipir, ficam bem legais, com rendas, um estilo mais brocado também fica muito legal, ou até mesmo modelos lisos em setinha, em tafetá, também ficam bem bacanas para esse estilo de casamento. Mas lembrando, tenha cuidado com o comprimento para não ficar curto demais. O comprimento ideal são os modelos midi, ficam super alinhados, mas caso queira utilizar um modelo longo, fuja dos modelos que tenham cauda ou que seja necessário utilizar a armação, porque senão fica muita informação para o ambiente do casamento. E em relação ao estilo, o estilo do casamento ele vai estar muito ligado então ao local e ao horário da cerimônia, que foi tudo aí que eu já vim falando ao longo do vídeo. Então gente, o segredo é harmonia. Case o estilo do seu casamento com o estilo do seu vestido. Se o seu casamento ele tiver uma estrutura mais rústica, opte por modelos que remetam a essa questão da rusticidade, que são modelos mais delicados, mais leves, mais fluidos. Caso o seu casamento tenha um estilo mais clássico, opte por modelos também que vão ter essa pegada, essa cara de mais classe, de serem mais alinhados. Então case sempre o estilo do casamento com o estilo do seu vestido. Caso o casamento seja um casamento mais simples, opte por um modelo de vestido mais simples. Se o casamento for mais sofisticado, opte por um modelo de vestido mais sofisticado. Então a harmonia é tudo. E o meu conselho é, deixe para escolher o seu vestido depois que você já determinar quais são os aspectos que você vai querer no dia do seu casamento. Então local, horário, essa questão da decoração em si. Caso você queira escolher o seu vestido antes de determinar esses aspectos, então escolha o seu vestido, se apaixone por ele e com base no seu vestido você vai determinar esses outros aspectos do casamento. Mas lembrando que a harmonia é a chave de tudo. A harmonia é a base do seu casamento. Porque assim, o vestido é o item mais importante do casamento para a noiva. O vestido é o item principal, mas não é o único item do casamento. Então são vários aspectos ali envolvendo o casamento. então a decoração e vários outros aspectos como um todo, tanto da cerimônia quanto da recepção. Embora o vestido ele seja o elemento mais importante do casamento para a noiva, dentro do casamento existem outros aspectos, outros fatores. Então busque sempre alinhar esses outros aspectos, esses outros fatores com o seu vestido de noiva. Então definiu tudo isso, parte em busca do seu vestido com base nessas informações. Você escolheu o seu vestido primeiro, alinhe todo o restante do seu casamento com base no seu vestido. Para ele, não destoe dos demais fatores, dos demais elementos do seu casamento. Então a harmonia é tudo. Bom meus amores, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Obrigada por terem ficado comigo até o fim desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder nenhum conteúdo. E deixe por favor o seu like se você gostou do vídeo de hoje. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de